Se associar à APEP significa fazer parte de uma rede de apoio que promove o uso seguro e responsável da cannabis medicinal, com foco na saúde e bem-estar dos associados. Confira os principais benefícios da nossa associação. Como associado da APEP, você tem acesso aos óleos que são produzidos no laboratório da Fazenda Sofia Langembar, onde nós possuímos importantes parceiros, como os laboratórios Tietox, da Unicamp e da Ofitolab. Ao se associar, você também contribui na luta pela legalização e regulamentação de uso da cannabis medicinal no Brasil, ajudando a ampliar o acesso para quem precisa. Associar-se à APEP é um passo em direção ao tratamento inovador e seguro, além de fazer parte de uma comunidade que apoia a pesquisa e desenvolvimento da cannabis medicinal. A APEP oferece um suporte médico especializado para ajudar na prescrição e acompanhamento do tratamento, garantindo um cuidado individualizado. Os associados da APEP têm benefícios em lojinhas, workshops, cursos e eventos voltados à pesquisa e aprendizado da cannabis medicinal. Associe-se já! A vida não espera!